Música Fundação de Vigilância em Saúde Rosemary da Costa Pinto realizou esta semana treinamentos temáticos direcionados a coordenadores das redes hospitalares de Manaus e nove municípios do Amazonas. O objetivo é aprimorar a identificação e registro das ocorrências para estabelecer políticas públicas na área da saúde. Os cursos temáticos são voltados às áreas epidemiológicas como dengue, covid e malária, doenças transmissíveis, saúde do trabalho e agravos não transmissíveis. A enfermeira Rejane Cortes, do Centro de Referência em Saúde do Trabalho da FVS, orientou médicos e enfermeiros como proceder na identificação dos que são acidentados em trabalho. A apuração dos registros é para prevenir novos acidentes. Com esses resultados, a gente pode olhar a situação do trabalhador, melhorar a condição de trabalho e assim dar uma qualidade de vida para essa pessoa e ele é um trabalhador que vai seguir a vida dele e nós vamos ter qualidade nas nossas informações. A enfermeira Juscelia Morim, do Hospital Geral Lázaro Reis, em Manacapuru, é uma das representantes de nove municípios que estão passando pelo treinamento da FVS. Ela destacou como esse trabalho de identificação vem sendo feito naquele município. Ter o diferencial dos sintomas para definição de caso é importante para a gente estar em alerta das doenças que estão acontecendo, os casos suspeitos, para que as medidas sejam tomadas de forma mais breve. A enfermeira Andréa Santos, coordenadora de Epidemiologia Hospitalar da FVS, falou da importância desse treinamento na busca em aprimorar os registros das ocorrências nos hospitais públicos e privados do Amazonas. Como a gente vai fazer esse treinamento, esse financiamento, quantos casos de covid, então todos aqueles boletins que ocorrem, que a FVS passa para a imprensa, precisa de dados, precisa ser coletado dados. E esses núcleos de vigilância hospitalar são os que notificam essas doenças e daí para a gente coletar os dados fidedignos. Sem eles a gente fica, como se diz, sem olhos, fica no escuro para essas notificações. Fernando Reis para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Sistema de Comunicação Encontro das Águas Sistema de Comunicação Encontro das Águas Sistema de Comunicação Encontro das Águas